Já cheguei na cesta, agora não sei se consigo usar o outro lado da cesta, não consigo passar Não sei se consigo usar o outro lado da cesta, não consigo ver o que ele vem morar e terminar assim O pior lugar do que ele vai ficar bem morado é provavelmente o que ele vai ficar bem morado Mas eu tenho que fazer isso Isso aqui não é nada confortável Eu tenho que parar É difícil, eu sei segurar Vamos lá, cara, eu peço aí Meus braços estão perdendo a força Meus braços estão queimando Esse é o incêndio Essa cordineira é chamada de Alves do Sul As montanhas só emergiram nos últimos 5 milhões de anos Mas ela se entra em um altitude de mais de 3,5 mil e 600 metros E são obstáculo lá do Alves do Sul Da pra ver a dor, esse é o peso Ali é o nome da turma Bom, como você está, meu nome é Felipe Eu gostaria de convidar a se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com amigos Supporta o canal e notificação Se você vai comprar na internet, clica no link na descrição Shopping na Amazon.com Have a nice week See us all tomorrow See the playlist Support the channel nation Start the notification Thank you very much Os Alves do Sul ainda estão crescendo cerca de 8 milímetros por ano Tem gostil que vem com as minhas desgastas da mesma taxa Mas suas torna particularmente desafiadoras Ah, nunca é fácil, não é? Esse é o tipo clássico de dinheiro que começa bem inviável Mas que passa facilmente para um terreno onde você não consegue nem superlecer Fica preso entre as pedras Isso já aconteceu comigo antes que eu reclamava a verdade Provavelmente vale a pena improvisar um tipo de corda Enquanto ainda estamos em uma boa posição Vou tentar fazer alguma coisa com o paraquê Você já sai do vento, vem Ah, tá bem melhor aqui Aqui tem uma coisa muito mágica Aqui é um ciclo tropical Que ocorre basicamente quando o rio chega na Antártida E não há nada entre esse lugar ali e a Antártida O ar sobe e encontra uma parede de medias do oeste E isso cria esses novos ciclos do vento É por isso que preciso minimizar o tempo que eu vou passar aqui Eu estava prefeito de botar o paraquê Para me proteger no vento Mas na verdade Você vai solte-o aqui Com o corpo Com as montanhas Você tem que ser flexível É um caso de adaptação para a sobrevivência A vida já tem um bom comprimento Não soltar as pontas E torcer É um mecanismo simples Tô prendendo o andar A porta fica mais forte Tem que o comprimento de um braço E então junte Vai ver o que acontece E começa a simular sozinho E esse é o lance O processo funciona com vários fios Mais difícil você usar Mas não te pica a corda Isso aqui já está ótimo Vou guardar E seguir em frente Estou procurando a corda para baixo Mas não há um modo simples de descer O caminho aqui está ficando bem feio É muito ruim Não há o que eu usar a corda A menos que eu saiba Que possa alcançar o chão A corda está pegando um pouco melhor Ainda é bem liga Mas acho que a minha corda Já chega lá em baixo Só tenho que achar uma álcool adecente A questão é que toda essa coisa aqui Tu pode estar Envalelando Tenho certeza de que vou amarrar a corda Essa rocha aqui é feita de ar Retro-registralizado Ele é chamado de x-perm O leão seria dobrar a corda Para que eu pudesse recuperá-la O problema é que preciso de todo o seu comprimento Para ser Mas vou ter que improvisar uma espécie de agonês Para manter esse complicado Com o que eu vou amarrar Auxídeis E aí você vai ficar com Duas pontas Duas laços Um de cada lado Você usa um assegurador Retirando paraquedas Com cada perna Tem um laço E as pontas Sobre os homens Assim tem um Com a artesia improvisada Tá legal? Você tem uma corda improvisada Um artesia improvisado E um assegurador improvisado Para entender Checar com todas as coisas Estão bem amarrado E pronto para seguir em frente A gente tá com a gente Quanto há uma queda De mais de 20 metros Na sua frente Em todos os detalhes Deve ser considerados O artesia está bem feita Mas não é sinto Eu tô bem consciente Que a corda tá passando Por essas pedras apiadas E eu não quero ficar Balançando o tempo aqui Preciso ir com cuidado E depois Segundo De menos Assuntos Não há A central O artesia Desta PORthisa O artesia Acesse o nosso site. Acesse o nosso site. Acesse o nosso site. Acesse o nosso site.